Antes de começar o vídeo, eu tenho que colocar as nadadeiras desse dinossauro. Vamos ver quem consegue deixar o like antes que eu faça isso. Valendo! Vamos aqui encaixar a primeira nadadeira. Fui. Agora do outro lado, que é aqui. E... parou? Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos pro vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo com a minha mãe. Oi, pessoal! E hoje vamos jogar o jogo da meleca de nariz. Opa! Tinha graça? Será que é meio nojito? Sim! Vamos ver como é que funciona esse jogo da meleca de nariz. Temos aqui um boneco. Opa! Nossa! O boneco está sem olho. Cadê o olho? Ah, está aqui. O cérebro dele está aqui também. Eu acho que quando a gente puxar a meleca errada do nariz dele, o cérebro e os olhos pulam. A gente vai olhar aqui para ver quem puxar se ganha ou perde, né, Tinha Graça? Eu acho que perde. É, vamos ver. Então, aqui está o nosso boneco cheio de meleca de nariz. E como é que vai funcionar? Aqui tem um dado. Você joga. Se cair no número 1, você puxa uma meleca. Se cair no número 2, você puxa duas melecas. Se cair nessa mão, você pode pegar uma meleca do adversário. Ok, Tinha Graça? Ok. E se cair no X, você passa a vez. Se você puxar a meleca e pular os olhos deles, o cérebro, aí o tempo acaba. E vamos contar as melecas. Quem tiver mais, vence, ok? Ah, então tá certo. Então, pá. Ímpar. 3, 2, 1 e já. 5 é ímpar. Tinha Graça começa. Vai jogar o dado e puxar a meleca do nariz. Vem aqui. Quando vai sair? Deixa eu ver. 2. Vamos lá, Tinha Graça. Colocando o dedo no nariz e puxando a primeira meleca. Puxando aqui. Peraí. Eita. 2. 2. Já caíram 2 melecas de uma vez. Só a Tinha Graça começou bem. Vamos lá. E não aconteceu nada. Ele não espirrou. Não voou nada aqui. Acho que o que ele faz é espirrar mesmo. É. 2. Então, vamos lá. Vou puxar essa meleca aqui verde que já tá. Aqui, ó. Quase saindo. Quase saindo. Vou puxar. Olha isso, galera. Uma meleca. Vou puxar. Será que essa é errada? Não, né? Espero que não. Puxa certa. Eita. Ai, meleca. Calma. Eita. Vai espirrar. Vai espirrar. Tirei uma. Agora vamos pra segunda. Já tá saindo outra aqui. Vocês estão vendo? Vou puxar. Olha que ele vai espirrar. Aê. Dois a dois. Tá empate. É porque quando tem essa meleca, aí faz correr uma coceria aí no fim. É verdade. Costa o nariz aí. Boa a meleca pra tudo quanto é lado. Ih, pega uma... Nossa, chega a gente pegar as minhas melecas. Olha, 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 olha aqui, olha, olha, olha. Tem cada um. Puxa, três a um. Calma, que agora eu vou tirar duas melecas. Que eu vou ganhar. Ih, caiu a mão. Então, de graça, me devolva a minha meleca, que foi essa daqui. Então, dois a dois. Continua. Tá empate. Uma. Ó, tem essa aqui, que já tá também. Eita, será que vai sair errada? Aê. Tô com três. Três, vamos lá. Minha vez. Uma. Olha, tá saindo do empate. Tá empate, né? Vamos lá. Colocando o dedo na nariz. Eita, galera. Eita, achei uma meleca aqui escondida. E olha isso. Tá caindo. Puxa. Olha, olha o espirro. Puxei. Três. Eita, será que ele vai espirrar agora comigo? Não. Aqui, ó. Uma. Eu tô vendo uma meleca bem aqui. Será que é errada? Eita. Seu. Aê. Quatro. Xim, xim. Uma. Olha, tá ficando tudo empate. Enfite o dedo no nariz. E achei uma meleca escondida aqui. Será que é errada? Se espirrar, eu acho que vai dar empate o jogo. Ah, mas se eu puxar errada, não vale porque ela não sai, entendeu? Tia Graça. Ah, tá. Aí eu não dei um ponto. Puxei. Olha essa aqui. É uma amarela. Eita. E. Doce de cut. Saiu. Olha. Ai, ai, ai. Acho que agora vai espirrar comigo. E passou a beijo. E passou a beijo. Agora eu acho que eu. Ixi, ficou ruim pra mim. Uma. Mais uma chance. Vai espirrar. Cadê? Nossa, não tem mais meleca aqui? Achei uma. É agora. Será? Não seja essa, por favor. Achei essa meleca. Puxa. Aqui. Xim. Aê. Nossa, já tô com cinco melecas. Eu tô com quatro. Tô perdendo. Vou perder. Uma. Vamos lá. Mais uma meleca, porque eu tô bom no jogo. Achei uma aqui. É agora. Será? Não. Nossa, tô muito bom. Será que ainda tem meleca? Quantas melecas que tem nesse nariz? São melecas infinitas. Uma. Vamos lá. Eita, tem uma bem aqui. Ai. Puxa. Ah. Tem que puxar, gente. Não. Boa. Boa. Olha aí. Agora, vamos contar quantas melecas cada um conseguiu. Uma. Perdi. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uma. Duas. Três. Quatro. Aê. Um a zero. Tomei, mas depois eu fiquei só passando a vez. É. Segunda rodada começa quem? Quem perdeu. Tia Graça perdeu, então pode começar. Já tô vendo uma meleca daqui. Eu tô me tomando. Tá cheio. Ih. Passou a vez. Esse jogo hoje não tá pra mim. É, mas Tia Graça ganhou três a zero no jogo do povo. Então é minha vez de ganhar também, galera. Três a zero não. Ah. Empate. Aqui, ó. Uma. Uma meleca. Essa meleca aqui, ó. Que ela tô. Vai daqui. Ai. 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 Meleca amarela. Uma também. Vamos lá. Empate. Já tem uma aqui. Tem uma bique, ó. Mas pode ser errada, né? Será? Já pensou de primeira vez? Já tira errada. Não tem vez que tá assim. Ih. Eu desço a meleca, galera. Puxei. Agora sou eu. Será que a Tia Graça tá aí? É só a meleca. Gente. A Tia Graça tá só passando a vez. Uma. Olha, tem uma aqui, ó. Tem também a Eta. Tem duas. Vou puxar essa. Eita, ficou uma pra fora. Já tá com duas. Eita, deslizou já, né? É. Opa. Essa aqui, ó. Eita, caiu uma ali. Já caiu essa. Deixa eu colocar de volta. A meleca de volta no nariz dele. Pronto. Opa. Cadê? Uma. Uma. Então eu vou puxar essa aqui que tinha caído. Foi essa mesmo? Eita, será que foi essa? Nossa, pulou. A meleca pulou. E agora, e agora? Será que eu vou pegar a meleca? Errada. Errada. Ih, a mão. Opa. Vamos lá. E as melecas não. Deram todo trabalho. Bota aí, velhote. Bota velhote. Poxa. Deve todo trabalho as melecas pra pegar. Tá, quantas? Duas. Quer graça? Três. Então a mão. Quero a mão. Ou duas. Uma. Vamos lá. Aqui. Nossa. Cadê as melecas? Achei uma. Cuidado. Eita. Olha o espirro. Aê. Três. Ah, não. De novo. Vai pegar uma, velhote. De novo. Tia Graça tá só pegando as melecas se eu consigo. Quatro. Puxa. Com menos risco de ter espirro. É. E eu tirei uma. Vamos lá. Boa sorte pra mim. Pessoal, doçam por mim, por favor. Achei uma meleca aqui. Essa. Meleca saindo ali. Cadê? Cadê? Olha ele vai pegar as melecas. Ah, tem uma aqui, tem uma aqui. Peguei. Agora. Será que eu vou tirar a mão de novo? Não, a mão não. Mão não. Duas. Eita, olha aí, do quarto. Agora, tiro essa aqui. Nossa, você tá com muita sorte. Vai ganhar de latina. Ai, será que... Cadê? Acabaram as melecas? Cadê? Mas são melecas infinitas. Tá difícil. Tá difícil. Deixa eu ver aqui do outro lado. Será que acabaram? Não. Não tem aqui, mas tá lá. Tá longe do nariz. Opa! Eita, cara. Que engraçado. Um, dois, seis. Eu só tenho três. Uma. Vamos lá. Nossa, cadê as melecas acabaram? Tem uma aqui, achei. Essa meleca. Nossa, tá difícil mesmo, hein? Tá difícil. Achei uma. Cuidado. Ahá! Quatro! Será que eu vou pegar? Não, não. Não pega as melecas. A mais difícil, a que não é pra pegar, que vai provocar um espirro. Uma! Eita. Está lá no cérebro. Gente. Ele vai espirrar. Tia Graçada, com o dedo no nariz dele. Opa! Nossa, que sorte! Que pequenininha é essa? Uma! Eita, acho que é agora, Valente. Eita. Tem uma aqui. Cadê? Puxa. Agora vai estipular o espirro. Nossa. Vem cá, meleca. Aqui, achei. Achei. Tá difícil. Puxa. Cadê? Tô achando. Tá aqui, em algum lugar. Achei. Pegou? Coitado. Aqui, puxei. Vem. Vem. Olha isso. Eita. Que meleca feia. Vamos escutar? Bora. Eu já perdi. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Eita. Cinco. Seis. Sete. E eu. Uma. Duas. Três. Quatro. Agora vamos pro desempate, né? Uma agora. Tá empate. Afinal, vamos ver quem vai ser o campeão das melecas. Quem começa? Quem perdeu. Eu, então. Vamos lá. Uma. Vamos lá. Agora eu tô pra ganhar. E eu tô com vontade de ganhar também. Uma meleca. Aqui. E eu tô com vontade de ganhar. Ixi. E eu tô com vontade de ganhar. Eu tô com vontade de ganhar. Mas a Tiagrassi também passou a vez muitas vezes e ganhou. Só pegando as melecas do velho hoje. Uma. Vamos lá. Aê. Agora, agora. Uma. Ixi. Uma. Tá aqui. Próxima. Uma também. Tá saindo só de uma. Vamos aqui. Meleca. Opa. Tem muitas melecas aqui. Puxei. Três. Ah, tá. Começou. Começou. A Tiagrassi ganha das minhas. Pronto. É assim que eu ganho. Uma. Ó, eu vou ter que ir lá pegar. A Tiagrassi só pega das minhas, né? Ela não quer colocar o dedo no nariz. Aqui. Duas. Aí caiu. Ela caiu automaticamente. E a outra. Ixi, só o verde. Agora é a chance de ganhar. Duas. Eita, isso aqui passou. Passou o de mim. Uma aqui, verde. E a outra. Cadê? Tem aqui? Tá ficando difícil já. Será que já vai espirrar? Ixi, já vai espirrar. Não. Aí. Uma. Eita, gente. Cadê? Tá em falta de meleca. Aí. Vamos agora. Eu. Cinco e cinco. Ixi, a graça. Vai perder uma meleca. Quero esse aqui, ó. Vixe, eu quero pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Uma. Opa. Cinco. Tá em falta. Ixi, passou o verde. Ih, tá em parte. Olha aí. Tem cinco aqui. Ah, não. Tem seis. A graça é que ele pega as minhas. Não vou deixar. Uma. Uma. Cá. Ixi, será que agora? Ixi. Cadê? Então, agora, vamos contar aqui quantas melecas cada um tem. Vai, Tia Graça. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Se você tivesse tempo pra vir aqui, ia ser. Empate. Campeão do jogo da meleca, agora, ó, Tia Graça Pelo do Polvo, eu ganhei da meleca. Foi bem legal, não foi? Foi. Então, espero que vocês tenham gostado. Cliquem no like, se inscrevam no canal e... Tchau!